Após mais de 20 dias do cancelamento de cirurgias e atendimentos médicos, a Prefeitura de Ouro Preto do Oeste afirma que os serviços prestados às cidades vizinhas devem ser regularizados em até 48 horas. Hoje, completou exatamente 22 dias que as cirurgias estão paralisadas. E já são mais de 200 pessoas aguardando nas filas para que a situação seja regularizada. O Ministério Público de Rondônia disse que não tinha conhecimento de que a situação permanecia sem solução e afirmou que vai apurar o caso. Já a Prefeitura de Ouro Preto alega que o governo do estado ainda não fez o repasse dos recursos financeiros destinados aos atendimentos. A Secretaria de Estado da Saúde, a CESAL, informou que devido aos trabalhos demandados pela Rondônia Rural Show, não foi possível dar continuidade aos repasses na semana passada. A CESAL também disse que na tarde de ontem foi realizada uma reunião para encontrar um novo prazo para regularização da situação. A CESAL